E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! Hoje o coco do Johnny vai descer rolando uma ladeira. Cê acha que cê tem muita relevância? Ô Yu-Gi-Oh, cê é a carta básica, o pote da ganância. Tá ligado? Ô Johnny, cê deve tá de brincadeira falando que nada é pior que você. Falando isso, peça a batalha inteira. Você que se acha em cima de um pote, ele acha melhor que os outros. Ô excesso de ódio. Excesso de ódio assim que eu subi no código. Porque pra tá de pé minha mãe tava de joelho. Ele é a carta magia, baralho do Yu-Gi-Oh. E hoje você trombou o dragão negro de olhos vermelhos. Ô! Tô chavado e concentrado sem bem. Que o adversário tá aqui do meu lado. Amigo, se acostuma a falar da história do Johnny quando tu fizer o Puma. Ô! Eu tô fazendo agora. Se cê tá pensando seus olhos, truta, vai embora. Aê! Pode avisar a porra do dragão. Que na selva de pedra quem passa aqui é o Leão. Essa é a roubada que falou que o Johnny é aposentado. Cê é um babaca. Você é uma fraude. Olha no olho do aposentado. Ganhei dois seguida. Que eu faço aposentado. Cê não faz no alt. Olha o que isso me entristece. Nossa, cuidado. Esquece. Rapaziada, vai ficar revoltado. Ele se estremece. Vamos fazer um remedinho pro revoltado do INSS. Calma. Fica tranquila. O INSS sei que tem vários na fila. Um salve pra Jesus. Que carregou a cruz. Mas cê vai ser picotado e só vai pra fila do SUS. Vou mandar salve para Jesus. Depois que eu ganhar a aldeia. Não manda salve não. Judas não tá na Santa Feia. Verdade. Cê não tá aposentado. Cê ainda rima no beat. Quem tá aposentado foi causado em Main Street. Puta que pariu. Cê já viu alguém se aposentar aqui no Brasil. Meu mano. Cê não tem classe. Dê uma olhada pra ter falado do Prado. Pra ver se você passava de fase. Eu faço minha rima e a ideia da gatilho. Da hora que você queita o seu para o seu filho. Mas eu tô diferente. Eu paro pra pensar. Não dou o céu pro meu filho. Ensino ele a conquistar. É mal. Pagima de um caderno. Mas cê é um mano que não tem amor paderno. Cê tá ligado. Você emperra. Você quer que ele conquista o céu. Só de um inferno é na terra. Cê tá ligado. É moderno. Três rounds. Se você tenta sempre falar de inferno. Tua determinação de rima é só puro. Por isso cê joga de chute. Eu jogo de inferno. Joga de inferno. O deus é analítico. Joga de inferno. Porque é só fã. De gol político. Calma, 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 calma. Ele que puxou de inferno. Esse é o conjunto. Cê puxou do inferno e depois correu do assunto. Eu não puxei nada não. Cê tá ligado, truta. Olha a situação. Agora eu vejo um argumento aqui que é de novo. Eu que sou político e você que ilude o povo. Eu iludiu o quê? Periferia. Eles queriam o que eu mandei e o que eles queriam. Já era. Eu vou nesse caminho. Sei que iludiu eles tendo velho. Dizendo que era bom pinto. É crente. Já que eu sou velho e quando eu diga eu te bato novamente. Essa é a ideia. Velho e o antigo. Por isso que você roubou e não cola comigo. De novo essa rima isso te define. Tá vendo? Porque sua surra é mais constante que o Constantino. Aê. Para com isso, mano. O rima cê não pôs. Desde 2018 cê veio apanhar em 2022. É a última de cada. Demorou, é bom pior. Então batou na última. Não tire o que é da dor. Cê tá ligado, farsa? Essa independência. E de última rima é o tiro de clemência. Aê. Essa é a revolta. Viu como ele tá velho? Tchau, moleque. Não bate o volta. Nós não estamos velhos. Cê sabe, mano, como é que inverno. Mas tamo rimando até hoje aí na nova era. Pode vir você em toda a sua gangue. Que você tá batendo de frente. É o rei do sangue. Mano, hoje, que majora sangue. Vou acabar com o tringue só de garçã lupando a rodaporte. É o ritmo da rima, então não pode mandar rima. É o ritmo da rima. Eu tenho disciplina aí, meu mano. Essa é a clima. Eu deixo o que eu quiser. Cê vai ficar frustrado. Você vai assistir minha vitória aí de baixo. Essa é uma parada. Vai se fuder. Você não é a rompidão. Você não vai lá derrubir. É o malu da moral. É você se fuder. Só eu tô olhando daqui que você fica maior que eu. Tá ligado? É pose de quebrada. Vai ser pose de quebrada. Isso é pose de quebrada. Você é o arrumado. Vai tomar no cu. Não é só você que é pavelado. Vai tomar no teu cu. Vai pro puto do poço. Aí você é que tá livre. Você pia o puto no bolso. Olha o coitado. Quer que eu pague o seu Uber também, meu alinhado? Você tá ligado de você, né, cria? Pula também. Só que uns inventam, outros copiam. Não, não. Você foi o primeiro. Sem maldade, você é rima pro dinheiro. Não babuca, não. Você tá fodido. Não valoriza o que faz. Vem pela cadeira. É o removerno pro dinheiro. Tá de brincadeira. Você acha que esse gratidão tá enchendo minha geladeira? Você vem no churra, rapaz. É o removerno pro dinheiro. Eu tenho dois filhos pra criar. Tem dois filhos pra criar? Então vai na missão. Você enche geladeira. Eu encho o coração. Sabe por que que eu sinto fomento? Eu passo morrendo com fome. Quero do que eu morro só. Você não vai morrer com fome. Eu sou Johnny MC. Se eu existir, você vai continuar a ti. Porque você sabe também que esse bagulho é assim. Se eu tivesse o tempo, quem mais sabe dividir? Quanto é o mesmo que você parte? Você pensa realmente que você é um adversário forte? A verdade é ruim e crua. Quantas batalhas você tem? Porque eu trabalho na rua. Tudo bem, vou além. Eu não sou refém, sou febem. Eu sou mais um mundano, um mero ser humano. Realmente a Rússia faz a guerra, mas as armas Estados Unidos estão dando. Então não esquece quem tá causando. Não esquece que a mídia te vende o falso. Não esquece que quando você tenta dar um passo maior que a perna, você tropeça nos seus passos. Um passo maior que a perna, minha rima é mais moderna. A sua é atual. Sabe por que eu dou um passo maior que a perna? É por que eu, irmã de Mara, tô lista profissional. Na humildade, você falou que ganhou dele no colisão. Uma deles paga a minha passagem. Eu mostro que é rima de verdade. Calma. Você falou que tá correndo igualzinho o medalhista profissional. Eu tô no coach, sou tipo o Zenbolt. Começo perdendo, mas sempre venço no final. É isso, meu mano. Pra você é máximo respeito. Você é um dos melhores de São Paulo, você foi eleito. Mas hoje a medalha de ouro tá no meu peito. A resposta tá tão bem. E é por isso que cê tá de hipocrisia. Você é tipo o Zenbolt. Você tropeça quando cê tá acabando. Sou tua aposentadoria. Essa rima é falsificada igual a Decathlon. E é por isso que aqui você vai perder maratona, ciclismo, juta, triatlon. São três formas diferentes pra vim te vencer. Pra eu vim te vencer. Aí, amigo, deixa eu te falar. Seu Titanic agora tá prestes a afundar. Nessa modalidade você ainda precisa remar. Aê, mano, cê tá ligado que agora eu te mando pra casa. Vai na Decathlon comprar os equipamentos. Porque eu sou o Zenbolt e nunca me esqueço da Varsia. Demorou. Você falou de Titanic, mas cê nem encaixou no beat. Isso é o que aparenta. Na verdade, você quer o Titanic. Porque fica vela na view toda vez que você me enfrenta. O que levou ao pé da letra? O conhecimento te oprime. Eu acho que você não é o navio. Você é o barcos do Palmeiras que afundava seu time. Pelo contrário, eu não encerrei a minha espada. Antigamente eu ficava vendo a view, mas eu sou o tipo de onga. Chego longe de jangada. Pelo contrário, eu acho que depois de hoje cê tá louco. Aí você tá parecendo até o náufa. Que tomou tanta porrada que tá falando com o Coco. Eu tava falando com o Coco, agora eu falo com o Coco. Porque cê falou mar, eu vou te acalmar. Hoje é o mar morto, mas que você pisou. Tipo o mar morto, essa aqui é a batida. Cê tem papo torto, a minha criativa. Você mete o louco, tem uma incitiva. Dentro do mar morto, eu sou uma água-vida. Ele falou pra mim que tem mais uma. Tranquilidade, toma, chega no final. Ele incentiva, falou que é água-viva. Então eu sou o Bob Esponja, de casa, eu tô no meu quintal. Seu parceiro, agora essa é minha viagem. Aí família, essa é mais uma água-viva. O vírus, o louro, o louro, o louro, o chão, aumenta a minha contagem. Sou o Bob Esponja, eu sou o Bob Bunny Queenst. Porque é a manobra, então paro para refletir. O Bob Esponja com hambúrguer de Siri, mas não tem a fórmula secreta de um MC. O block, o block, o block, o block, o block, o block, o block! Tá ligado que eu tenho conteúdo, eu sei que vc é do Rio de Janeiro, Só que nessa batida eu já fui com tudo, vc tomou ciricascudo e foi pro Rio de Janeiro, o block, eeehXD hein, WM. Tá ligado que eu sempre vou rimando aqui, Excelência, cê falou que até o incêndio não é parceiro O seu dente separado e a saída é de emergência Na moral, agora você vai ficar até com mágoa Gordo pra caralho, tá pegando fogo É o incêndio na caixa d'água Na caixa d'água, eu bater, eu faço o verso improvisado Por isso mesmo que eu não fico Puto quando fala do meu dente separado Cê pode até falar que o dente é separado Tá ligado, aliado, que você arruma o treta Pra mim é assim, aqui não é dente separado Isso é garagem de cristórios de buceta Essa mandou você no... Você mandou na via cast, irmão, então essa que é a meta Escritório de buceta Sinta informal, uma piroca entra de penetra Na moral, eu vou rimando Vou chegando na humildade É bem separado, olha aqui William Bonner e Fátima Bernardo Pode crer, pode crer Você também tinha um dente separado Olha meu parceiro, eu faço o verso improvisado Sei que cê raipou, você até lucrou E agora você é o sujo falando do mal lavrado Só que tá ligado, quer falar sobre o meu dente Pra mim isso aqui pouco importa Até porque dente d'or tem ideia reta Já você é dente reto e ideia torta Você falou que minha ideia... Só que felizmente, irmãozinho, você que tá de toque Minha ideia não é torta Mas saiba que é torta o que entrou na sua boca Ei Na moral, eu sou verdadeiro Tô usando um aparelho Dentista, as patrocinem o meu parceiro Ei 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 Pode crer, pode crer, pode crer Aham, aham Tá com mó papo feio Estranho, parceiro Vou até contar uma trajetória Uma vez que nós foi dar um rolê Vou ter que relatar pra eles a sua história Por isso o meu nunca já siga pincelando E tá ligado que ele colou na rave O que foi torta o entrou na sua bunda Depois que saiu seu sol girando igual tem peito